Oi pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu vim aqui gravar os favoritos de junho Hoje eu vim aqui mostrar pra vocês os meus favoritos de junho Não estou em foco, volte para o foco Milena Nesse favoritos especificamente temos algumas categorias que não temos Mas enfim, eu nunca faço uma categoria certinha Tipo, todo mês tem base, todo mês tem corretivo Até porque a gente não ganha para isso Mas, continuamos Se você é novo aqui no canal, não esquece de se inscrever E ativar as notificações caso você ainda não tenha feito isso Porque você sempre acompanha todas as coisas que tem Também não esquece de me seguir lá nas redes sociais Me segue lá no Instagram Que eu sempre compartilho todas as minhas vidas com vocês As minhas vidas é ótimo Hoje eu vim aqui trazer os meus favoritos Eu espero muito que vocês gostem E vamos começar o vídeo Vou começar então com os produtos de cabelo Que são os que estão aqui mais spoilers dos spoilers da vida, né? Acho que se eu tivesse que ir para uma ilha deserta e falasse Escolhe um shampoo e condicionador para levar na vida Talvez fossem esse Eu gosto muito desse shampoo e condicionador Dessa marca, dessa linha, dessa coisa aqui Que tipo, faz milagre no cabelo Para ser muito sincera, eu passo ele sexta-feira Porque aí meu cabelo fica bonito no sábado Ele é um shampoo e condicionador de hidratação E é aquele shampoo e condicionador que hidrata o cabelo da forma mais absurda, mais surreal possível É incrível Ele já tá meio que no finalzinho, sabe? Então mora com a noite, se você quiser me mandar outro Vai ser maravilhoso Porque, gente, eu não consigo mais viver sem isso Eu estou sofrendo que isso está acabando Sem palavras Ele deixa o cabelo super bonito, super macio Hidratado, sabe? Leve Tem outros dois também Que é da Fuse Meat Que eu tô amando E que eu até postei lá no meu Instagram Uma fotinho deles Quando eu não tô passando esse, eu tô passando do Fuse Meat Próxima coisa Eu vou seguir um produto de cabelo Essa aqui eu já mostrei pra vocês Mas acho que tem muito tempo Então talvez vocês nem lembrem mais E vale a dica Muito, muito, muito Talvez Só talvez Esse seja o favorito assim Mais caro do canal Mas Culpa não é minha Estou recebendo alguns produtos E aí eu testo Fazer o que Se a gente gosta desses produtos Essa aqui é uma máscara que se chama Blonde Ela é da Swartz Coffee Ela é maravilhosa Ela é pra cabelo loiro Mas ela não é específica de cabelo loiro Meu cabelo só tem umas mechinhas loiras Ela é branquinha mesmo, sabe? Ela não é... Ó Ela não é aquela máscara roxa de cabelo loiro E é justamente pra cuidar do cabelo Ela recupera Fortalece a fibra E também hidrata E é exatamente isso que eu sinto E por isso que eu gosto tanto dessa máscara Porque eu sinto que ela deixa o cabelo bonito Ela é uma máscara de reparação Que tem também a função de hidratação E ela é, olha Ui Ela é... Muito amor Eu tenho dois gêmeos pra mostrar pra vocês Esse aqui é da Givenchy Eu mostrei pra vocês assim que eu recebi ele No vídeo de... Acho que no meu final de semana E ele é super diferente, gente Ele é dessa pontinha assim Como se fosse um oriço do mar Como diz Felipe Se você não viu o vídeo Vai ter tudo aqui nos créditos também Mas vocês sabem que eu tô tendo probleminha No olho, de máscara, de cílios Ainda não fui no médico Não fui porque eu estava em perigo No final da faculdade Mas, gente Esse aqui Cara Assim, sem o que dizer dessa máscara Ela é muito fácil de sair E isso é uma das coisas que eu tô mais gostando Porque as máscaras que demoram muito a sair, sabe? Que você fica horas tirando Tá me estressando E aí o que acontece que eu percebi? Eu não tiro as máscaras direito Dá mais problema ainda no meu olho E ela deixa os cílios assim Bem alongados, sabe? Ela... Por ela ter esse formato assim Redondinho Ela ajuda a separar os cílios Então, às vezes, eu venho com uma máscara De volume Que deixa os cílios, às vezes, um pouco empelotado E aí eu venho com ela fazendo assim Sabe? Abre o olhar A outra máscara É uma máscara que eu comprei da Clinique Pesquisei máscaras que fossem antialérgicas Pra não dar problema na minha... No meu olho, né? E aí eu achei essa aqui da Clinique Na verdade foi uma vendedora que me indicou Que é a máscara Last Power Mascara Que é o Estential Visible Na verdade tem dois nomes aqui Eu não sei Mas é da Clinique Ela é dessas cerdinhas Calma que eu vou falar certo Eu sempre falo que a cerda é sintética Todas as cerdas são sintéticas Ela é uma cerdinha de silicone, gente E essa, assim, sendo fininha É ótima pra passar aqui nos cílios inferiores Ela deixa os cílios bem, assim, alongados Exatamente do jeito que eu gosto Só que a única coisa que me incomoda nela É porque ela tem essa tecnologia de tirar na água Não tô me adaptando muito a essa tecnologia Acho que não funciona tanto Eu fico muito tempo pra tirar ela debaixo do chuveiro Mas descobri pra vocês que ela existe sem essa função de tirar debaixo do banho, sabe? Próxima coisa é caro, gente Caro, bem caro Então... É caro Esse aqui é o Glow Maximizer da Dior Eu tava usando muito ele no verão E aí eu parei E aí voltei a usar agora Porque eu tava usando no verão Tipo, passava ele no rosto inteiro E passava o baby cream Ficava, tipo, wow Super glamour, sabe? Com a pele super iluminada Ele é um primer Mas funciona também como iluminador, sabe? O que eu tenho feito? No inverno e tal Pra ficar com a pele iluminada, bonita Mas não tão exagerada Tão, tipo, praia Eu passo o primer normal no rosto Passo o primer aqui assim E depois vem com a base por cima E aí depois, como eu gosto de parecer iluminada Eu venho e passo o iluminador em pó, sabe? Ele não é grosso, sabe? Ele fica com brilho bonito Com glow bonito Mas você também pode fazer esse efeito aqui Que eu acabei de falar com qualquer outro iluminador líquido É só você passar ele antes de passar a base Aí de paleta E eu tenho gostado muito dessa paletinha aqui Também tenho gostado das outras Que eu tenho mostrado aqui pra vocês Mas eu tenho gostado muito dessa aqui Que é a Nude Dude E eu tenho gostado muito de usar ela Por causa dessa maquiagem Que tá super na moda agora Avermelhada Tá até com o fundinho aparecendo aqui, sabe? Com o negócio de pincel De tanto que eu tenho usado E aí eu tenho usado muito essa, essa Mas eu tenho usado muito essa aqui Fit também Ela tem vários tons, assim Neutros também Tem mais tom iluminado, eu acho Tem um, dois, três, quatro tons neutros E o resto é tudo iluminado Essa aqui é mara pra iluminar Olha como é que é a pigmentação da sombra É demais Eu gosto bastante da The Balm Gosto bastante da pigmentação da sombra E essa aqui, essa paletinha Que eu tenho mais usado Nesse mês A Nude Dude E aí, gente Eu tenho um pincelzinho também Pra mostrar pra vocês Que é o F10 da The Beauty Box E ele tem essa pontinha, assim Que ele é redondinho, tá vendo? E ele é das cerdas de pincel mesmo Assim, de base Por isso que eu peguei ele pra base Mas você pode usar ele pra base Blush e pó Eu acho que pra blush cremosinho Sabe? Blush líquido Ele tem uma consistência bem boa Não pra blush em pó Porque eu acho que não funciona tanto não Eu não gosto de aplicar ele Com bases que são muito concentradas Por exemplo, a que eu tô hoje Ele não espalha super bem Uma base muito grossa, sabe? É mais pra aquelas bases Que são mais líquidas Que aí ele ajuda Já dá aquele efeito Mais pele Que parece que não tem nada Essa caneta iluminadora aqui Eu gravei um vídeo pra vocês Fazendo uma maquiagem Dia dos namorados Eu nunca mais tinha usado ela É uma canetinha da Dior também Assim, não é uma coisa super essencial É pra quem já tá se maquiando há muito tempo Que gosta muito de maquiagem Se você tá começando a se maquiar agora Esquece, sabe? Tipo, não tem nenhuma necessidade De você ter um negócio desse Mas pra você que gosta muito de maquiagem Que tem muito produto Que gosta de comprar muito produto Acho que vale a dica Ela é a Flash Illuminizer da Dior E ela é muito boa pra iluminar Aqui embaixo dos olhos, sabe? Eu acho que destaca mais a maquiagem Acho que passar aqui Depois que eu já apliquei o corretivo Vem com ela só pra dar uma iluminadinha E aí, uma das coisas Que eu tô mais gostando esse mês É a Instax Gente, essas camerazinhas Que é tipo Polaroid Que sai, né? Eu acho que todo mundo já conhece ela Mas eu tô amando usar Eu tenho ela já há muito tempo Mas eu não lembro de usar essa câmera E aí, nos últimos tempos Sempre quando tem um evento assim Tipo Dia das Mães Eu usei E aí, esse mês Quando eu vou fazendo alguns passeios turísticos Inclusive, tem lá no meu Instagram Os meus passeios turísticos Sempre gravo nos stories Também posto uma fotinho Vou deixar aqui pra vocês Eu vou lá e tiro com Instax Eu adoro, tipo, os filtros que saem A foto, sabe? Fica com uma cara vintage Que eu amo E eu tô querendo, tipo Salvar esses momentos mesmo, sabe? E aí, quem me acompanhou Nas redes sociais Deve ter visto que eu fui Basicamente uma semana inteira Numa lanchonete que tem aqui no Rio de Janeiro Na verdade, lanchonete é uma palavra não muito usada Né, mulher? Na volta tudo É uma hamburgueria que tem aqui no Rio de Janeiro Não estou fazendo propaganda Não estou sendo paga Gostaria de estar sendo paga? Gostaria Mas não gostaria nem de ser paga em dinheiro Gostaria de ser paga com comida Porque eu estou gastando todo o meu dinheiro lá É uma hamburgueria que tem aqui no Rio de Janeiro Que se chama TT Burger E, gente Eu provei o milkshake Eu enchi o saco de vocês no Insta Stories Mostrando o milkshake Porque eu fiquei apaixonada Tipo, o que é milkshake? Perda aquilo, sabe? Se você vier aqui no Rio de Janeiro Se você for do Rio de Janeiro Vai lá, prova É o milkshake de brownie do Luiz Ele é de baunilha Com pedacinhos de brownie E, tipo, vem muito brownie embaixo E eu não sou fã de brownie Mas no milkshake De sério, eu assisti o mês inteiro Gossip Girl Eu estava, tipo, na segunda temporada Eu estou na quinta Pra vocês verem como eu estou viciada E eu nunca tinha assistido Gossip Girl antes, gente Eu acho que eu tinha falado pra vocês Que era a minha favorita Mas eu meio que enjoei na segunda temporada E aí voltei E estou amando Gossip Girl Então é isso, gente Espero muito que vocês tenham gostado Desse Favoritos de Junho Que tenham gostado das coisinhas que eu mostrei aqui Das dicas que eu dei E se você gosta de vídeos e favoritos Não esquece de deixar o seu like Se inscreve aqui no canal Pra sempre ficar bem pertinho E acompanhar todas as coisas que tem por aqui E a gente se vê no próximo vídeo Até lá